Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro Chão de Luz Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos No núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Karine Almeida Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita E pelo violonista Eric Castanho Esperança, fé e amor A trajetória na Terra representa um período pequeno e o que alenta realmente as criaturas durante esse estágio diante de tantos problemas, de tantas aflições e de tantas dores é a esperança é esperar que amanhã as coisas melhorem é esperar que amanhã surja uma nova situação é sempre a esperança que alenta a vida diante de situações insolúveis que a vida é pródiga em oferecer diante de situações que não possuem solução diante de dramas que temos que viver independentemente da nossa vontade o que faz o homem se reerguer nas quedas e nas dores secar o pranto e caminhar é a fé é a fé que torna menor a dor e impulsiona a criatura para o crescimento dando-lhe sempre a ordem de comando maior avante diante do desespero que nos envolve e muitas vezes esse desespero chega depois de fugir dias alegrias depois de experiências dolorosas ou diante da solidão implacável o que reanima o homem é a força do amor do amor que traz a solidariedade a amizade, a fraternidade o trabalho e o auxílio tudo isso representa uma grande manifestação de amor nosso pai envolve todo o orbe em muito amor se vocês são capazes de executar uma coisa pequenina e mostrar aquilo com alegria para aqueles que o cercam se uma criança começando seus primeiros passos na aprendizagem é capaz de cheia de alegria chegar com os bracinhos estendidos para o papai e a mamãe e mostrar a sua grande façanha escolar imaginem o que não sente Deus quando seus filhos depois de tantos tropeços de tantas experiências difíceis de tantos enganos são capazes de acalentar a esperança de se abrigar na fé e explodir a alma em amor por isso meus filhos continuemos sempre certos de que Deus nos ama e que nós é que não nos amamos o bastante para fazermos de nossas vidas uma trilha repleta de felicidade e de paz de que dependeria tão somente de nós sermos mais felizes hoje e vivermos mais em paz nossas atitudes nossas opções nossas experiências negativas nossa insensatez no falar no pensar e no agir é que torna muito difícil esse curto período que passamos na terra numa existência carnal lembrem-se de que vocês não estão vivendo só para o hoje e para o amanhã vocês estão caminhando em direção ao sempre Deus é eterno todos nós somos eternos e a eternidade é a meta de todos nós e ela não representa tão somente um pequeno estágio mas muitos e muitos estágios tanto quanto possível sempre mais produtivos que o Mestre nos ampare tweet já é Harry итай já é que vocês estão caminhando em direção Obrigado.